Eu procuro ridículo, o dia desse veio a menina em um desfile de deldades, a proposta era essa. Você viu essa notícia? E ela toda gordinha, adolescente e tal, e depois a mãe aplaudiu, falou, minha filha é isso mesmo, ela desafia mesmo, entendeu? As convenções. Ela procura assim... Como eu estava vendo uma menina, uma coisa trágica, horrível que está acontecendo, mas uma das entrevistadas, sinceramente, não devia estar nem naquele programa, sobre abusos e trotes, estupros nas universidades. Então a garota está falando lá do que aconteceu com ela na USP. Mas a descrição do que ela fez e as razões que ela deu para estar onde estava, para procurar o que procurou, para isso e para aquilo, não tinha nada a ver com trote. Tinha a ver com capricho. Dizendo, não, por que eu, sendo menino, estudando aqui na USP, não posso ir beber no bar dos meninos, com os meninos, como eu queira? Ou ela pode, só não convinha. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Mas parecia muito mais uma questão de... E ela terminou dizendo, eu quero enfrentar, são os meus direitos. Os direitos, não era de não ser estuprado, era de beber no bar com os meninos como meninos. Minha filha, por favor, para com isso. Cuida, esses caras são doidos. Você está querendo o quê? Ela não é mais vítima, né, cara? Você está querendo o quê? Que troca é essa? Quer provar o quê? Para quem? Quer desenterrar os difuntos que você já sabe que existem? Com as maldades com as quais vem, aí tem uma outra história a ser tratada, mas a imediata dela... Sim, não cola. Não cola, era muito caprichosa a coisa. Muito de quem decide desafiar a morte, de quem diz... Eu adoro brincar no globo da morte. Mas a gente está na era dos caprichos, né? Por exemplo, pegando rapidinho a carona, a Dilma fazendo biquinho para a Indonésia. É. Um status soberano, você pode questionar filosoficamente a pena de morte e tal. Vai fazer biquinho, comprar um embrólio diplomático. Quem tem um batista, ele vai fazer biquinho para quem? Sim, vai fazer biquinho. Para quem tem a sua assada aí, vai fazer biquinho para quem? Para quem? E o biquinho agora vão fazer porque os 16 jatos que estavam encomendados aí de milhões de dólares... Vendidos. ... não vão ser provavelmente comprados, nem os lança-mísseis, nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Vão perder um negoção aí, nessa história toda. O biquinho da Indonésia faz mais sentido. É-ham. De lá para cá. Eles têm lá e o meu primo estava me dizendo que... Esse rapaz passou desapercebido aqui de mim... Aham. ... que ele é amazonense da minha terra. Quem é o...? O Asher. O Marco Asher? É, amazonense da minha terra, ele não é da minha geração, ele tinha 49, não é? 50, 50 é alguma coisinha. É, então não era, eu era... 4. Eu era, quando eu era adolescente, jovem para lá, ele era um garotinho. Mas a mãe, as tias dele, todo mundo ali eu conheço. Só que isso passou desapercebido, eu não liguei o nome da pessoa. Foi um primo meu que me disse essa semana, mas olha, era fulano da família e me descreveu. Fui me lembrando da turma inteira, né? Sim. E ele disse, da dor enorme que ele sentiu e visitava lá a tia e o pessoal e se envolveu muito com a história, esse meu primo, e disse agora, o que dói é que estava escrito, não só ele sabia, mas estava escrito, bem na testa do aeroporto, na entrada, se você trouxe drogas, aqui ela é punida com a morte, a entrada. Você pode abandonar tudo nesse canto aqui. É mesmo? É. Que você não será preso, nem punido, nem isso, nem aquilo. Está escrito lá. E aí é que o pânico veio, porque ele resolveu ir a si mesmo. E não foi nem apanhado. Ele entrou em pânico e saiu correndo. 15 dias depois que ele foi... Abandonou o negócio lá, foi a panicada dele. Então, estava dito, explicitamente. Aí a gente pode não concordar. Sim. Eu não quero aquilo no meu país, não gostaria que houvesse lugar nenhum da terra. Aham. Que o pecado, o erro, a criminalidade humana, seja lá o nível de transgressão, não fossem jamais tratados com morte. Aham. Esse é o meu desejo no coração. Agora, o mundo real é um outro planeta. Então, eu posso correr esse risco na Inglaterra. Vou ficar preso. Aham. Mas não vou ser... Executado, né? Executado. Mas na Indonésia, além de preso, serei executado. Aham. Então, cada um tem que saber o que convém, aonde vai, aonde bota o pé. Lógico, lógico. Agora, beicinho, biquinho brasileiro... O Brasil está numa situação, meu querido, de não fazer bico para nada. Para nada. Pelo amor de Deus, cala a boca. Já basta vergonha. A nossa vergonha está calamitosa. Está calamitosa. Está terrível. VNVTV. O canal é você.